Minhas lombarinas Minhas lombarinas E vão se dançar Maradá Maradá As andeiras Somas uvas É só bater aqui Vou abrir pra você Entrar Entrar É só bater Entrar É só bater 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 Eu não imaginava o que era de um doce Eu não imaginava o que era de um doce Eu não imaginava o que era de um doce